Oh, Deus tem uma saída pra você Aleluia, Ele é Deus Ele vê tudo, Ele contempla tudo Ele tem uma saída pra você Vem comigo assim, ó Bem distante eu te vi Parado à beira do caminho Cabisbaixos sem direção Se sentindo tão sozinho Coração batendo angustiado em teu peito Você vive maus momentos É todo dia a mesma coisa e você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora Que Deus vai tirar você deste vento Se a fúria do inimigo contra ti se levantar Ele ordena anjos poderosos para te guardar Porque, meu irmão Foi unido e foi revido e separado pra vencer E reina com Ele Ele é Deus Deus vai na frente Garantindo a vitória para os filhos seus Quebrando as correntes Sujeitando os inimigos porque Ele é Deus Faz sair água da roça Como esse Deus não há que imposta Não há como o nosso Deus Na crua existir Trouxe as tragas e humilhou O tal de Faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo não estava só Faz a morte vir a vir Pra tudo tem uma saída Não há Deus como o nosso Deus Eloi Eu te adoro Adoro o nome dEle Adoro a Ele Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta deste chão Eloi Eu te adoro Adoro o nome dEle Faz a morte vir a vir Pra tudo tem uma saída Porque não há Deus como o nosso Deus Eu adoro a Ele Adoro a Ele Ele é Deus da tua vida Ele é Deus que abre porta Ele é Deus que fecha a porta Ele é Deus Ele vai na frente Quebrando as correntes Só pra tirar a vitória Deus vai na frente Garantindo a vitória Para o Espírito Seu Quebrando as correntes Sujeitando os inimigos Porque Ele é Deus Faz sair a guarda roça Como esse Deus não há quem me força Não há como o nosso Deus Lá no oeste Eu adoro, eu adoro o nome dEle Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta deste chão Eloi Eu adoro, eu adoro o nome dEle Faz a morte vira, eu adoro o nome dEle Adoro, eu adoro o nome dEle Adoro o nome dEle Faz a morte vira, eu adoro o nome dEle Olha ali meu irmão Pra tudo tem uma saída Levanta deste chão Adoro o Deus que te faz vencer Eu adoro, adoro o nome dEle Faz a morte vira, eu adoro o nome dEle Faz a morte vira, eu adoro o nome dEle Faz a morte vira, eu adoro o nome dEle Só Ele tem uma saída Aleluia